Não, SVD. Muito melhor do que a de 15 tiros, pai. É verdade. Qual que é? Aquela de 5 tiros? Não, não. É outra, é SVD. É uma das melhores snipers. Tá, vamos ali que eu vou trocar, então. Ah, meu Deus! Qual que é aqui, Pedro? Essa aqui, ó, pai. E as balas? As balas tão aí. Só tem que tirar umas do teu inventário pra poder pegar essas. Tu já tem um... Porque tu também tem poucas. Ó, ah, não. Tira todas as balas de SMG. Do teu inventário, tu não vai precisar de nenhuma. Eu não vou ficar parado aqui muito tempo. Olha. Isso que eu tô falando, tô correndo aqui. Corremos. Esse negócio fica chamando atenção aqui. Não mais. Olha, a área tá pegando já. Ih, vai ser difícil. Fica subindo no morro. Corre, 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 corre. Corre, bicho. Corre, bicho. Corre, bicho. Tenta não morrer. O que é isso, Ninja Magel? Dano da área. Olha a área. Quase me matou. Pô, estou ouvindo. Kit. Tu que está aí atrás dessa pedra? Sim. Eu estou dando a área. Reto, assim? Uhum. Bah. É bastante, hein? Sete vivo. Para uma área desse tamanho, bastante. Estão meio escondidos. Vai ter um ali em cima dessa casa aqui na nossa frente. Garanto. Eu vi. Cabecinha de um. Joguei ali dentro uma granada. Pedro, vamos para aquela casa ali que vai dar a área. Aquela casa de dois pisos ali. Vai ter gente também, mas vamos nela. Olha os caras lá, pai. Aqui, nessa aqui. Está vendo que eu entrei? Eu sei. Está vendo também que tem cara aqui, ó? Af, af, af. Que maravilha. Corri. Galerinha, foi difícil. A gente foi bem. Tiramos quatro de vinte e nove. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Um abraço. Falou. E fui.